Sonhar com a cachorrinha se mijando é a cachorrinha de estimação, né? Então tem que ver, geralmente é ligada a necessidade e solidão. A sua cachorrinha de estimação é você. A sua cachorrinha de estimação é você. Agora sonhar com o cachorro mijando em você, já mudou. Lembre-se que os sonhos precisam dos detalhes, né? Então sonhar com o cachorro mijando em você é posse. Sonhar com a sua cachorrinha de estimação, se mijando é solidão. É você que está solitária por algum motivo ou alguém da sua família. Solidão de companhia, solidão sexual, desse tipo. Tudo o que acontece com o cachorro de estimação ou gato é com você. O seu cachorro ou seu gato é você! Exemplo, sonhar com um cachorro cheio de carrapato. Quer dizer que você está com maldição. O carrapato é maldição. Sonhar com um cachorro rindo e feliz. Então é a sua alma que está... O seu cachorro de estimação é você, no mundo espiritual. Pastor, sonhei com o meu cachorro de estimação morto. Então sua alma está morta em algum motivo. É. Pastor, sonhei com um animal perseguindo o meu cachorro de estimação. Então é você que está sendo perseguido no mundo espiritual. Entendeu como é a coisa? Então o cachorro de estimação é você! Agora eu queria saber desse negócio, dessa mijada aí. E se for uma mijada, cachorro mijando, né? É solidão. É. O cachorro mijando em você quer dizer posse. Né? É. Cachorro doente é a pessoa que está doente. Ou na alma ou no espírito. Cachorro comendo e alegre é a pessoa com alegria. Né? É. Alguém alisando seu cachorro de estimação é alisando você. É alguém que tem algum sentimento por você. É. Sentimento de amizade ou tesão, alguma coisa assim. Cadê a menina do cachorro mijando? Hã? Então eu acho que está por aí, né? Se você analisar direitinho. Porque a pessoa faz uma pergunta, eu estou respondendo outra. Aí quando eu termino a outra, aí eu entro em outra. Não fica a dança do... Né? Entendeu? É. Cachorro cheio de pulga é calúnia. Geralmente pulga é calúnia. Pulga, piolho, lêndia. É. E carrapata é maldição. É. Então cachorro cheio de pulga, quer dizer que está sendo muito caluniado. É. É. Cachorro mijando no cemitério. É macumba que fizeram para você. É. Para você ficar só. Né? Olha. É cachorro cheio de pulga. As pulgas são fuxico. Fofoca, fuxico. Fofoca, fofoca. Fuxico. Fuxico. É a mesma coisa de piolho. Piolho é fofoca, fuxico. Aí tem o piolho que anda, o piolho que pica, o piolho que cai. Eita! É por isso que às vezes o decoreba escorrega na banhanha. Por quê? Porque o decoreba pensa, vaca gorda é uma coisa só. Vaca gorda é abundância, sim. Mas se a vaca gorda quiser comer você. Né? Piolho é fuxico, é fofoca. É. São pessoas que têm inveja de você e que falam mal de você. É o piolho. É. Piolho também pode ser ideias. Ideias erradas que alguém colocou na sua cabeça. O que vai determinar a maioria, 90%, 80%, 90%, dos sonhos com piolho é fofoca e fuxico. Mas aí, como os detalhes fazem a diferença, às vezes nós encontramos detalhes que mudam o sonho. Aí tem o piolho preto, tem o piolho amarelo, tem o piolho grande, que parece um bicho que come pau, como é o nome? É, que come os caibos, é cupim. Então, cada piolho representa algo. É. O piolho que representa cupim é algo doentio. O piolho amarelo, doentio. Piolho preto, fuxico. Olha! Piolho branco, fuxico da família. Piolho, um só piolho que fica andando na sua cabeça, é uma ideia doida que alguém botou na sua cabeça. Quem está me entendendo, gente? É. É. E o animal de estimação é você. Agora, o que você cria também, por exemplo, você tem fazenda, tem boi. Um boi daquele pode representar você. Nos sonhos. Aí vai, cada sonho tem uma estrutura, mas toda a estrutura do sonho se interpreta através de três elementos. E eu falo para você dos três elementos. É. É. Esse cachorro com sangue no olho já muda, já não é o seu de estimação, né? Eu estou falando de animal de estimação. Esse cachorro com sangue no olho aí tem que saber quem era ele, como era ele, estava vivo, onde é que ele estava. O culpinho sempre está ligado à doença, à falência, à infecção, fortíssima. É. Piolho, tanto em gente como em bicho, que a pulga é um piolho. É. Deixa eu ver. Eu e minha cachorra. É, porque está fraccionado, né? Você e sua cachorra no cemitério, quer dizer que estão botando seu nome no cemitério. Ou seja, estão fazendo feitiço para você. É. Então ore e mande os feitiços de volta. Que se dane quem fez. Né? Por favor. Fique com o presente. O cara gosta do diabo, então fique com o diabo, né? Né? O cara gosta de mandar diabo para todo mundo, né? Pega o diabo e manda de volta. Ele não gosta do diabo, então durma com ele, coma com ele, ainda faça amor com ele. Tome! É. Porque tem gente que não tem o que fazer na vida. Vem de fazer a feira, comprar um carro novo. Aí ele pega aquele dinheiro e usa para fazer um feitiço contra você. Aí você vai ficar, ai, 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 nada. Manda de volta. É. Aí tem que ver se a cachorra com sangue nos olhos pode estar ligada a sofrimento. É. Sofrimento. Lágrima de sangue. Então sofrimento intenso. Esse sonho é horrível. Alguém está fazendo macumba para você, feitiço, para você chorar sangue. A sua cachorra é você. É. Então, gente, se levante, manda de volta. Se reaja, reaja. Tá? O sangue de Cristo tem poder. Ó, sangue vazando é sofrimento. Nos olhos é na alma. Olhos vazando sangue significa sofrimento na alma. Esse sonho é horrível. Cuidado, viu, com ele. Tá bom? Reaja. Faça tudo o que tem que fazer. Porque se ele acontecer, lascou. Não vai acontecer, porque você é uma serva de Deus. Não vai. Não vai. Porque o sangue de Cristo tem poder agora. Se mexa, por favor. Tá? Se mexa.